Música Escola São Francisco de Assis e Ótica Pupila oferecem a voz do pastor com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano Música Queridos irmãos e queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas Estamos iniciando o nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor através da Rádio Universidade Obrigado Senhor por este encontro Como pastor tenho a graça de poder falar a todas as ovelhas da nossa igreja local de Pelotas A nossa Arquidiocese de Pelotas É importante que sempre tenhamos presente A Arquidiocese de Pelotas somos cada um de nós Cada uma de nós Nós batizados e batizadas somos a Arquidiocese de Pelotas Dom Jacinto reflete a palavra de Deus do final de semana Evangelho do quarto domingo da Páscoa Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo disse Jesus Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a vida por suas ovelhas O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas Vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge E o lobo as ataca e dispersa Pois ele é apenas um mercenário E não se importa com as ovelhas Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai Eu dou minha vida pelas ovelhas Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil Também a elas devo conduzir Escutarão a minha voz E haverá um só rebanho e um só pastor É por isso que o pai me ama Porque dou a minha vida Para depois a recebê-la novamente Ninguém tira a minha vida Eu a dou por mim mesmo Tenho o poder de entregá-la E tenho o poder de recebê-la novamente Esta é a ordem que recebi do meu pai Palavra da Salvação Comentando o Evangelho do quarto domingo da Páscoa A atitude mais dignificante de um pastor Consiste em estar disposto A dar a sua vida em defesa do rebanho Esquecendo-se de si mesmo Luta para garantir a sobrevivência de suas ovelhas Embora venha a morrer Não existe forma melhor de comprovar a condição de guia do rebanho Só quem age assim merece o título de pastor No trato com seus discípulos Jesus inspirava-se neste modelo de pastor Conhecia os que havia chamado para estar com ele E partilhar a sua missão e o seu destino Colocava-se no meio deles como amigo e servidor Interessado em que tivessem vida abundante A vida eterna oferecida pelo pai Cuidava para que a ação perversa dos adversários Certas alas radicais do farisaísmo As autoridades religiosas e políticas, etc Não viesse a prejudicá-los Defendia-os dos ataques dos inimigos Calando a boca que acusava falsamente seus discípulos Colocava-se a serviço deles Desejoso de que fizessem Uma verdadeira experiência de Deus Reconhecido como pai misericordioso Lutava para congregar quem vivia disperso Vagando por caminhos impróprios Por ser mal orientados Toda esta ação de Jesus Resultava do cumprimento da ordem Que recebera de seu pai Ser mestre para guiar a humanidade Para ao encontro e reencontro com Deus Dom Jacinto traz presente sua mensagem de pastor Os bispos do Brasil realizaram a sua 56ª Assembleia Geral Terminou no dia de ontem E os bispos nesta 56ª Assembleia Geral Deixaram uma mensagem ao povo de Deus Gostaria de trazer como reflexão minha de pastor Esta mensagem da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Ao povo de Deus Vamos então para a mensagem O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos Para que também vós tenhais comunhão conosco Ora, a nossa comunhão é com o Pai E com o Seu Filho Jesus Cristo 1 João 1, versículo 3 Em comunhão com o Papa Francisco Nós, bispos membros da CNBB Reunidos na 56ª Assembleia Geral Em Aparecida, São Paulo Agradecemos a Deus pelos 65 anos da CNBB Dom de Deus para a Igreja E para a sociedade brasileira Convidamos os membros de nossas comunidades E todas as pessoas de boa vontade A se associarem à reflexão que fazemos Sobre nossa missão E assumirem conosco o compromisso De percorrer este caminho de comunhão e serviço Vivemos um tempo de politização e polarizações Que geram polêmicas pelas redes sociais E atingem a CNBB Queremos promover o diálogo respeitoso Que estimule e faça crescer a nossa comunhão na fé Pois, só permanecendo unidos em Cristo Podemos experimentar a alegria De ser discípulos missionários A Igreja fundada por Cristo É mistério de comunhão Povo reunido na unidade do Pai E do Filho e do Espírito Santo Como Cristo amou a Igreja E se entregou por ela Assim devemos amá-la E por ela nos doar Por isso, não é possível compreender a Igreja Simplesmente a partir de categorias sociológicas Políticas e ideológicas Pois ela é, na história O povo de Deus O corpo de Cristo E o Templo do Espírito Santo Nós, bispos da Igreja Católica Sucessores dos Apóstolos Estamos unidos entre nós Por uma fraternidade sacramental E em comunhão com o sucessor de Pedro Isso nos constitui um colégio A serviço da Igreja O nosso afeto colegial se concretiza Também nas conferências episcopais Expressão da catolicidade E unidade da Igreja O Conselho Vaticano II Na Lumen Gentium 23 Atribui o surgimento das conferências A divina providência A divina providência E no decreto Cristus Dominus 37 Determina que sejam estabelecidas Em todos os países Em que está presente a Igreja Em sua missão evangelizadora A CNBB Vem servindo à sociedade brasileira Pautando sua atuação Pelo Evangelho e pelo Magistério Particularmente pela doutrina social da Igreja A fé age pela caridade Por isso a Igreja A partir de Jesus Cristo Que revela o mistério do homem Promove o humanismo integral E solidário em defesa da vida Desde a concepção até o fim natural Igualmente A opção preferencial pelos pobres É uma marca distintiva Da história desta conferência O Papa Bento XVI afirmou Que a opção preferencial pelos pobres Está implícita na fé cristológica Naquele Deus que se fez pobre por nós Para enriquecernos com a sua pobreza É a partir de Jesus Cristo Que a Igreja se dedica aos pobres e marginalizados Pois neles ela toca a própria carne sofredora de Cristo Como exorta o Papa Francisco A CNBB não se identifica com nenhuma ideologia Ou partido político As ideologias levam a dois erros nocivos Por um lado Transformar o cristianismo numa espécie de ONG Sem levar em conta a graça E a união interior com Cristo Por outro Viver entregue ao intimismo Suspeitando do compromisso social dos outros E considerando-o superficial e mundano Conforme caudete e exultate números 100 e 101 Ao assumir posicionamentos pastorais Em questões sociais, econômicas e políticas A CNBB o faz por exigência do Evangelho A Igreja reivindica sempre a liberdade A quem tem direito Para pronunciar o seu juízo moral Acerca das realidades sociais Sempre que os direitos fundamentais da pessoa O bem comum Isso nos compromete profeticamente Não podemos nos calar quando a vida é ameaçada Os direitos desrespeitados A justiça corrompida E a violência instaurada Se por este motivo Formos perseguidos Nos configuraremos a Jesus Cristo Vivendo a bem-aventurança da perseguição Conforme Mateus 5,11 A conferência episcopal Como instituição colegiada Não pode ser responsabilizada Por palavras ou ações isoladas Que não estejam em sintonia com a fé da igreja Sua liturgia e doutrina social Mesmo quando realizadas por eclesiásticos Neste ano nacional do laicato Conclamamos todos os fiéis a viverem A integralidade da fé Na comunhão eclesial Construindo uma sociedade Impregnada dos valores Do reino de Deus Para isso A liberdade de expressão E o diálogo responsável São indispensáveis Devem, porém, ser pautados Pela verdade Fortaleza Prudência Reverência E amor Para com aqueles que Em razão do seu cargo Representam a pessoa de Jesus Cristo Para discernir a verdade É preciso examinar Aquilo que favorece A comunhão E promove o bem E aquilo que Ao invés Tende a isolar Dividir E contrapor Conforme mensagem para O 52º Dia Mundial das Comunicações De 2018 De 2018 Do Papa Francisco Da CNBB Dom Murilo Sebastião Ramos Arcebispo de Salvador Da Bahia E vice-presidente Da CNBB Dom Jacinto comenta algo Do que aconteceu na Igreja No Brasil E no mundo Como notícia da Igreja Gostaria então de Registrar A realização da nossa 50ª Assembleia Geral Da CNBB Que aconteceu Nos dias 11 a 20 de abril Portanto Terminando No dia de ontem E Nesta 56ª Assembleia Geral Da CNBB A grande temática Foi As diretrizes Para a formação Dos presbíteros Da Igreja No Brasil Ao longo dos 10 dias De reunião Dos bispos do Brasil Em Aparecida São Paulo Nós conseguimos Então Elaborar Essas diretrizes Para a formação Dos presbíteros Da Igreja No Brasil Um trabalho Feito com muito carinho E graças a Deus Também com muita Eficiência Louvado seja Deus Por essas diretrizes Para a formação Dos presbíteros Da Igreja No Brasil Que agora Então Serão aprovadas Também Pelo Vaticano E assim Teremos Um caminho Para seguir Nesta formação Dos presbíteros Da Igreja No Brasil Ao longo Dos próximos anos Também Outra Temática Muito importante Desta 56ª Assembleia Geral Da CNBB Foram Os estatutos Da CNBB Que já Estão A vigor Desde 2002 E que Agora Então Reformulamos Para que Também Tivéssemos Estatutos Apropriados Para os nossos Tempos De hoje Portanto Mais uma Assembleia Geral Da CNBB Aconteceu Nesses dias E foi A 56ª Assembleia Geral Da CNBB Dom Jacinto Comunica O que vai Acontecer Na próxima Semana Na Arquidiocese De Pelotas Vamos Então Para o Registo De algumas Atividades Que Aconteceram E ainda Vão Acontecer Na nossa Igreja Local De Pelotas A Arquidiocese De Pelotas Nós Já tivemos O dia De reflexão Sobre O documento 107 Da CNBB Iniciação A vida Cristã Itinerário Para formar Discípulos Missionários E este Dia de reflexão Aconteceu Com os Presbíteros E diáconos Permanentes E foi No dia 5 De abril No centro Arquidiocesano Dom Antônio Zátera Cadaz E agora Então Teremos Este mesmo Dia De reflexão Que também Estamos chamando De encontro Arquidiocesano Sobre O documento 107 Da CNBB Iniciação A vida Cristã Itinerário Para formar Discípulos Missionários E este Encontro Arquidiocesano Sobre O documento 107 Da CNBB Será No Próximo Domingo Não Amanhã Mas O outro Dia 29 De Abril Também No centro Arquidiocesano Dom Antônio Zátera Cadaz Este Encontro Arquidiocesano Sobre O documento 107 Da CNBB Será Para Os CPPs Portanto Os Conselhos Pastorais Paroquiais Também Para as Coordenações Paroquiais Das EPAMS Isto é Escolas Bíblicas Paroquiais De Ação Missionária Também Para as Coordenações Paroquiais Dos grupos Bíblicos 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 Aqueles Aqueles Que Quiserem Participar Mas Especialmente Então Para Essas Pessoas E Queremos Então Nesse Encontro Arquidiocesano Refletindo Sobre O documento 107 Da CNBB Refletirmos E Vivermos Os Passos Do Processo Da Iniciação Vida Cristã Em Vista De Leigos Iniciados E Comprometidos Em Jesus Cristo Portanto No dia 29 De Abril Esse Grande Encontro Arquidiocesano Refletindo Sobre O documento 107 Da CNBB Gostaria Então Aproveitar Para Convidar Sim Todas Essas Pessoas Para As Quais Está Sendo Planejado Esse Encontro Que Nós Participemos Desse Encontro Arquidiocesano Sobre O documento 107 Da CNBB Isto Porque Neste Ano Estamos Tendo Como Como Prioridade O ano Do Pão Portanto Queremos Trabalhar Sobre A Casa Do Pão E Queremos Então Refletir Sobre Esses Passos Do Processo Da Iniciação A Vida Cristã Em Vista De Leigos Iniciados E Comprometidos Em Jesus Cristo Também Gostaria De Acentuar Mais Uma Vez Que Estamos Realizando O Projeto Ação Evangelizadora Cada Comunidade Uma Nova Vocação Que Consiste De Rezarmos Refletirmos E Convidarmos Sempre Mais Jovens Para A Sua Vocação Especialmente Também Para A Vocação Presbiteral E Religiosa É Muito Bonito Nós Percebermos Que Este Projeto Ação Evangelizadora Cada Comunidade Uma Nova Vocação Está Cada Vez Mais Tomando Conta De Todas As Paróquias E Comunidades Tomando Conta De Todos Nós Aliás Durante A Assembleia Dos Bispos Também Este Projeto Foi Apresentado Para Todos Os Bispos Presentes E Ao Ser Apresentado Este Projeto Ação Evangelizadora Cada Comunidade Uma Nova Vocação Teve Uma Aceitação Muito Grande Claro Que É Um Projeto Dos Regionais Sul 2 Sul 3 E Sul 4 Da CNBB Mas Todas As Demais Regionais Também Foram Muito Abertos Em Acolher Este Projeto E Quem Sabe Aos Poucos Também Este Projeto Vai Tomando Conta De Todo O Brasil Nós Precisamos Sim Sempre Mais Trabalhar Para que Tenhamos Mais E Mais Vocações Presbiterais Religiosas E Leigas A serviço Do Reino De Deus Chegamos Ao Final Do Nosso Programa A Voz Do Pastor Através Da Rádio Universidade Não Esqueçamos Do Compromisso Concreto Da 32 Romaria De Nossa Senhora De Guadalupe Que Aconteceu Em Outubro Do Ano Passado E Assumimos O Compromisso Concreto De Celebrar O Meu Dia Do Batismo Em Comunidade Cada Vez Mais Todos Nós Estamos Sentindo Que É Necessário Sim Lembrar O Dia Do Nosso Batismo E Celebrar Esse Dia Do Batismo Em Comunidade Para Que Nós Valorizemos Esse Grande Momento Da Nossa Vida Para Não Dizer O Maior Momento Da Nossa Vida Porque No Dia Do Batismo Nós Nascemos Para Deus E Nascendo Para Deus Também Nos Tornamos Filhos E Filhas De Deus Vale A Pena Celebrar O Dia Do Batismo E Não Só Celebrar Individualmente Celebrar Em Comunidade Portanto Também No Momento Do Encontro Da Comunidade Seja Numa Celebração Eucarística Ou Então Numa Celebração Da Palavra Nós Celebrarmos O Nosso Dia Do Batismo Pois Vale A Pena Celebrar Esse Dia Uma Vez Que Este Dia Marcou O Nosso Nascimento Para Deus Agradeço A Deus Por Ter Podido Estar Com Todos E Todas Neste Programa A Voz Do Pastor Pela Rádio Universidade A Todos E A Todas A Minha Benção De Pastor Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Dom Jacinto Bergma Apresentou A Voz Do Pastor Um Oferecimento Escola São Francisco de Assis Uma Escola Da Rede Franciscana De Educação Rua Almirante Barroso 1692 Iótica Pupila No Calçadão Da Andrade Neves Esquina Neto E no Shopping Pelotas Pelotas